Salve, salve galera, nesse ano mais um vídeo de Automation Hoje nós vamos criar aqui um novo carro, fazer um novo projeto Vamos começar aqui olhando como é que estão aqui os mercados Incrivelmente o mercado de utilitários, que é o mercado que a gente está vendendo É o mercado que está com a maior quantidade de dinheiro envolvido Principalmente o utilitário barato aqui Que está aí com 100% ali, 34 milhões Deu uma subida boa já nos valores aqui envolvidos Tem alguns mercados aqui Enfim, talvez o mercado Heavy Deliver aqui, está interessante 80% Aqui está só Gas, me vou colocar Red Savvy aqui também Red Savvy é mais mercado familiar e mercado carro premium Então deixa os dois países marcados aí Já que a gente vai acabar vendendo para os dois países Então tem realmente o Heavy Deliver Agora carro familiar já virou a maioria mesmo Dificuldade de mercado aqui está em 36% ali no carro familiar Higher Higher Harder Eu não sei se quando a porcentagem mais alta é mais difícil É meio estranho isso aqui Aí o que a gente está vendendo atualmente Estamos vendendo mais para o Utility Budget do que para o Utility Embora o nosso carro seja o Utility aqui Que doideira né É porque o preço está mais baixo também Acaba vendendo mais ali Budgets Aqui o preço dos carros aí A gente tem que pegar um mercado que tem um preço ok Não dá para ser muito baixo não Porque senão a gente vai ter dificuldades aqui Esse Commuter aqui Como é que está? Está 66% A dificuldade é 58% Está interessante até É Femme Utility É um carro de 5 a 9 lugares É wagon né É perua Olha esse mercado aqui está interessante Esse Femme Utility aqui Eu acho que é um dos mercados mais interessantes Que está tendo para a gente aqui Bom E aí E aí A gente pode desenvolver mais do que um carro também né Mercado de cidade ainda não está muito desenvolvido Tem o mercado premium Que eles gostam de bora e sedã Olha dá para a gente desenvolver um carro aqui meio coringão né É Tentar pegar uma carroceria que tenha wagon e sedã E aí a gente desenvolve um carro para premium Um carro para commuter e um carro para Femme Utility aqui Eu acho que é um É interessante isso aí Então bora lá Bora ver aqui se a gente acha um Um body legal aqui Um corpo que Que sirva para todos esses propósitos né Novo projeto de carro Eu vou colocar Femme Utility aqui agora Vou pedir para a AI gerar Para a gente ter uma base E aí a gente vai alterando né Vamos alterando as coisas todas aí Ó Ficou legal aqui 132% Tá interessante Esse aqui eu consigo melhorar Eu acho que dá para chegar perto dos 200 aí Ele pegou um body que é sedã E ao mesmo tempo ele tem a versão wagon né Que mais que ele tem aqui Temos a versão coupe Que é interessante também Temos alguma outra Picape Dá para desenvolver uma Uma picape É um Ela seria uma picape bem grande Por sinal Olha Caçamba bem grande Não é bonito Mas É funcional né Mas aqui eu vou pegar o wagon Qual que é a diferença dessas duas aqui Ah Essa daqui tem a traseira derretida E essa daqui é mais bonita Por que que essa traseira Esquisita cara Viu hein Então vou pegar o wagon É Temos o body sedan também Que vai ajudar aí para Desenvolver as outras versões É um carro que facilmente pode se tornar um carro premium Porque ele tem 3 metros de antieixo aí É um carro bem grande né Então a versão aqui tem 3.2 metros Mas eu acho que é Absolutamente desnecessário É A gente está aqui com Com 20% agora Será que ele mexeu no interior Ele mexeu no interior Ó 9 lugares 144 Rapaz 9 lugares num carro desse É foda né Caraca mano Tem Ah Ele é um carro tão grande Que cabe 7 lugares aqui Tranquilamente 3 filiras de assento Ah legal né cara Dá para fazer Porque daí ficaria tipo Uma fileira aqui né Uma fileira aqui E outra aqui ó E o porta malas ainda Fica interessante ainda Eu acho que é um É um tamanho legal Dá para fazer um carro Bem interessante aqui Vamos pegar Essa de 2.7 Aqui Só para ver O que mudaria né É Wagon Agora o interior Cabe 9 assentos ainda 8 né Aqui 7 Dá para colocar 7 Tranquilamente É Eu quero ver aqui Como é que vai ficar Aqui a questão Do match É Diminuiu né Diminuiu Vai ser de 3 metros Mesmo tá 3 metros então É Material no painel De aço Monobloco Tá Aqui já é um É um salto Meio grande Aqui né Mas Vamos na paz Aqui Calma aí Ele tá com Body Sedã Aqui Wagon 5 lugares Por enquanto Tá bom Aí 121% Se eu coloco Leather No chassis Continua os Mesmo 121% né Não Pera aí É que a suspensão Aqui tá bugada Deixa eu colocar Double Eastbone 102% É Acho que aqui A gente vai ter que Correr pra um Monobloco Mesmo Tá Em algum momento A gente vai ter que Utilizar o monobloco Né Então Já vamos começar Desde agora Motor frontal Longitudinal É Tem que colocar Motor traseiro Longitudinal Aí Bois 126% Solid Axel Leaf Cara Vou colocar um Semi Trail Arm Aqui É Acho que a Suspensão Tá Vamos acertar Essa suspensão Aqui É Normal 116% 123% Aí 123% Agora Vamos jogar Um Solid Axel Leaf Continua 123% É Aqui Qual que é o Mais Solid Axel Leaf É bem mais Tranquilo De produzir Caraca Mas deve ficar Um carro Meio carga Mesmo Mas se é O que É o que Precisa Aqui Vamos fazer Assim Dá uma Diminuída Na qualidade Aqui Pra diminuir Um pouco O tempo De engenharia Que tá Muito alto Então Mac Parison Na frente Solid Axel Leaf Atrás Motor Ele já Colocou Um Em linha 6 Aqui É É É um Motor Muito Grande Né Muito Grande É Deixa Eu É Vou Abrir Esse Motor Vamos Fazer Um Novo Projeto De Motor Mesmo Só Que Eu Vou Modificá-lo Aqui Ele tá Com acionamento Todo esquisito Aqui Cast Iron Cast Iron O Alumínio Aqui Ele dá Uma Ajuda Uma Piora Tá Piorando Mas Eu Acho Que Alguma Coisa Sofrendo Aqui É Potência Calma Aí Vamos Resolver Isso Aqui Cast Red Nossa Senhora É Que Eu Tenho Que Tem Que Colocar Mais Qualidade Aqui Pronto Aqui Resolveu 113 Por Cento Em Linha 6 Motor Bem Grande Tá Cabendo Legal Tá Cofre Do Motor Aqui Também É Muito Grande Então Sem Problemas Conta Isso Aqui Eu Vou Colocar 8.6 8.8 Por 90 3.3 Dá Pra Fazer Vou Baixar Qualidade Overhead Rank Shift 2 Tá A 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 Familiaridade Boa Nesse Tipo De Acionamento Isso É Muito Bom Mesmo Agora Aqui Aqui Complicou Né Aqui Complicou Eu Vou Ter Que Fazer Um Motor Bem Menor Vou Colocar Aqui 78 De Curso Vamos Subir O Cord Giro Aqui Pra 5.000 Ele Tá Passando Na Waze 2 Emissão 2 Crank Tá Pega Tá Sofrendo Aqui O Vira 2.6 Talvez Pistão Nada aguenta Aqui É Aqui Eu vou ter Que Dar Uma Matada No Motor Diminuir Um Pouco Essa Compressão Dar Uma Matada No Comando Aqui Pra Jogar A Potência Mais Pra Baixa Ali 27 Low Real 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 Meu Deu Do Céu 40 Aqui Vamos No Escape Dar Uma Aumentada Nele Colocar 2 Um 4 Só 12 Ele Passa Na Norma De Emissão Só Que Fica Bem Prejudicada Aqui A Eficiência Combustível Eu Vou Colocar O Regular Regular É Mais Interessante Aqui O Ponto De Ignição Aqui Dá Pra A A De Adiantada Nele Pra Melhorar A Confiabilidade Do Do Carro Deixar Em 4 Graus Aqui Adiantada Não É Retardada Colocar 25 Aqui No Combustível Tá Passando Na Waze 4 No Momentos Dá Pra Até Tirar Esse Buff De Qualidade Aqui E Tentar Colocar Um Carburador De Dois Barris Simples Aqui Vamos ver Que a Gente Consegue Aqui Ele Não Passa Na Norma De Emissões Mas A Gente Tem Uma Potência Melhor Aqui 91 Cavalos 124 Ali Baixar Isso Aqui O Teste Que Eu Quero Fazer Colocar Um 4 Cilindros Tem 130 Talvez A Gente Não Precise De Pra Diminuir Aqui Principalmente O Diâmetro Colocar Aqui 2.4 Quase Quadrado É Isso Aqui Deixa Eu Ver Se Consigo Conseguir Aqui Cast Iron Cast Light Aqui Não Dá Aqui Deixa Cast Mesmo A Massa De Balanceamento Se Eu Aumento Ela Aqui Temos 126 Se Eu Diminuo 127 Diminuo 124 Que Tem Um Ponto Aqui Que É O Ideal Aqui Qualidade Aqui Pode Abaixar Sem Problemas Cadê Aqui A A Questão Do Tempo De Ignição Como É Que Tá Timing Map Dá Pra Aumentar Um Pouquinho A Taxa Aqui Aqui Temos A Melhor Eficiência Que Vai Dar Pra Ter Né Vem Pra Cá Isso Que Dá Pra Diminuidinha De Leve Que Mais Dá Pra Aumentar Um Pouquinho RPM Comando Aqui Dá Pra Jogar 15 Pra Dar Mais Uma Matada Em Alta Daí Dá Pra A gente Fazer Um Motor Maior Isso Aqui É Interessante Dá Pra A gente Aumentar O Curso Fazer Tipo Um 2.5 É Matar A Rotação Aqui Colocar Pra 4.900 E Matar Ali No Comando De Val Aqui 130 Dessa Maneira Aqui Que Eu Vou Dar Só Uma Mais De Qualidade Só Pra Ficar Com Uma Margen Zinha Ali E Aqui Tá 4.900 Dá Pra Diminuir A Pressão Da Mola Aqui Temos 14% De Eficiência O Motor Ficou Bem Torcudinho Aqui Embaixo Em Alta Ficou Com 77 Cavalos Não É Muita Coisa Mas É Um Número Interessante Olha Aqui Bom Então Temos 77 De Potência Aqui O Motor Tá Bem Leve Tá Tudo Cast Iron É Mais Leve Ali Aqui Dá Até Pra Dar Uma Aumentadinha Na Pressão Da Mola Eficiência Vai Cair Um Pouquinho Ali Mas Sem Problemas É Pra A gente Ter Uma Faixa De Potência Mais Ampla Aqui Inclusive O Torque Aqui Em Alta Tá Horrível Por Causa Do Comando Que Tá Matando Ele Aumentadinha Na Compressão É Tá Perdendo Muito Eu Vou Dar Uma Tiradinha Aqui Aqui É O Equilíbrio É Temos 132 Aí De De Desejo Da Galera Se Eu Colocar Esse Carburador E Aumentar O Tamanho Dele 134 Galera Gostou Mais Desse Carburador Se Eu Colocar Aqui O Carburador Eco 131 Se For Um Carburador Só Só Que Ele Fica Estrangulado Só Que Olha o Tanto De Torque Que Ganhou Em Baixa Rotação Aqui Em Compensação Ele Ganha Bastante Torque Em Baixa Mesmo Perde Confiabilidade Mas Ganha Bastante Torque Em Baixa Se Eu Coloco Dois Carburadores Ele Passa Na Norma De Emissão S4 É Eu Não Sei Se É Tão Importante Assim 120 Cara A gente Perde Um Pouquinho Mas Eu Acho Que Eu Vou Deixar Assim Porque Ele Passando Já Nas Normas De Emissão Depois A gente Não Tem Dor De Cabeça Com Isso E A eficiência De Combustível Também Fica Melhora E A gente Pode Dar Um Buff De Qualidade Aqui Colocar Mais 4 Para Subir A Confiabilidade Ali Vai Então Não É Ruim Né Não É Ruim Aí Temos 15.6 De Eficiência Ok É Interessante 133 Aqui É Temos Um Motor Aí 6 Caneco Né Vamos Escutar O Som Do Brabo Aqui Ok É Temos Temos Um 6 Caneco De Responsa Aí Né É Acho Que Vai Ser Um Motor Bom Tanto Para Um Carro Quanto Para Um Para Um Carro Wagon Aqui Mais Pesado De 3 Métros E Tal É Porque Se Eu Deixar Um Motor Muito Pequeno Aqui O Carro Não Vai Ter Força Para Nada E Com Seus 17 Kilos De Torque Aqui Dá Para Ir 1.5 É Aqui Essa Wegon Aqui Mesmo Certo Volume De Carga 1100 Litros Depois Eu Faço A Parte Estética E Agora Vamos Reduzir A Relação De Marcha Vai Pegar 140 Por Hora 133 Esse Câmbio Automático De Duas Marchas Aqui Galera Não Gostou Não Doink